Hey, what's up players? Gamish aqui, dá uma olhada, dá uma olhada. Estou ou não muito bem acompanhado. Eu preciso apresentar, será que tem alguém que não conhece? Johnny, da Superboss? Eu acho que deve ter. Seja bem-vindo, que honra, obrigado. Seja bem-vindo, digo eu. Você veio pro meu quintal. Você veio pro meu quintal, a gente tá aqui na praia de Copacabana. Se você ainda não conhece, Johnny é um dos diretores da Superboss. É uma das empresas mais conhecidas da América Latina. Dessa bagacinha que a gente faz aqui chamada desenvolvimento pessoal, social e tudo mais. E o canal do Johnny, logicamente, vai estar aqui embaixo na descrição. Estamos aqui hoje, como ele falou, na praia. Já gravamos pro canal dele, um AnswerCast pro canal dele. Vai lá... Inclusive, deve já estar no ar. Provavelmente a essa altura já está no ar. Então já vai lá no canal dele, você tem um ótimo motivo pra ir lá e se inscrever. Tem um AnswerCast lá com a gente. E nós estamos aqui hoje para falar um pouco sobre como não se deixar influenciar negativamente. Como se manter se sentindo altamente confiante. Parte 1. Organize o seu Mindset. Entenda o que é positivo e o que é negativo. O Johnny acabou de falar um pouco sobre isso. Então, primeira coisa, irmão. Se você é um player, como nós, que está frequentando lugares sociais o tempo todo. Eu estou aqui no Rio, amanhã estou em Curitiba, depois estou em São Paulo. O Johnny está na balada aqui, vira e mexe. Você está frequentando lugares sociais. Cara, você vai ser alvo de opiniões. Você vai ser alvo de informações a rodo. O tempo todo. O tempo todo. O tempo todo, cara. Todo mundo tem opinião sobre tudo, cara. Todo mundo é especialista em tudo. Agora, ainda mais, agora que todo mundo tem isso daqui no bolso, todo mundo tem uma câmera HD no bolso, todo mundo tem um outlet para as próprias opiniões e para escrever o que quiser, todo mundo tem uma opinião sobre você. Sempre. Então, primeira coisa, cara. Você entender o que é positivo e o que é negativo. Você tem que ter esse filtro na tua cabeça, tá? E isso, cara, a partir de você, começa com os teus princípios. Eu vejo muito, cara, me perguntam, por exemplo, porra, cara, abordar mulher é legal, não é legal, é certo ou errado? Cara, isso é o teu princípio. Se você quer se desenvolver socialmente e você enxerga que, porra, qualquer oportunidade é uma oportunidade, foda-se, se eu estou na praia, na balada, não tem lugar, estou no mercado, vi uma pessoa e quero me desenvolver. O que tem de errado nisso? Agora, se você tem princípios religiosos ou qualquer coisa que é teu, interno, e fala, não é legal, não aborda, então não faça. Então, cara, tem esse filtro interno pra conversar e você tem que saber o que é positivo e o que é negativo. O Johnny acabou de falar, a gente vive numa era, cara, de pura negatividade. Você liga a sua televisão, pum, lixo, 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 em 90% dos casos, principalmente canal aberto, cara, é da Atena, todos os dias é alguém morrendo. E, cara, o que acontece? O problema não é você estar a par das situações que estão rolando no mundo, o problema é que todo dia vai ter um case de alguém que morreu, alguém que foi estuprado, alguém que se fudeu. Esse mundo é muito grande, cara. Sempre vai ter uma notícia ruim pra ser espalhada. Tem um pouco todo, cara. Agora, se você abre... E olha, não é só canal aberto, não. Entra no Facebook, entra nas redes sociais. Não, é só pra gente ter vendo, nem fui pra... Se você vai no Instagram ainda, o pessoal... Aí é o contrário. Aí é o pessoal que cria um mundo mágico de fantasia que também não existe. Só que aí você vai pro Facebook, por exemplo, você vai pra uma rede onde o pessoal tá mais ali o tempo todo, onde a galera escreve... Jogando todo sem satisfação ali, né? Escreve tudo que tá pensando, tudo que tá sentindo na hora, e você olha... Primeiro você olha isso na televisão, depois você vai no Facebook e tem essa confirmação, parece que a gente tá vivendo o pior momento da história da humanidade, né? Deixa eu te dar uma notícia que pode fuder com a tua cabeça um pouquinho. Os níveis de violência e de assassinato ao redor do mundo são hoje os menores da história. E eles têm caído consistentemente ao longo dos últimos cinco séculos. Então, logo, é só você se livrar disso, cara. Limpa isso, tá? E é por isso que a gente falou. Entenda o que é positivo e o que é negativo. Você, como um player, você vai estar rodeado de pessoas. E, cara, tenha muito claro quem são os teus caras, né? Como o Jim Rohn fala, a média das cinco pessoas, quem são essas cinco pessoas que você quer ser a média delas? Quem são os caras que andam ao teu lado e que, quando eles fizerem uma crítica, realmente vai ser uma crítica construtiva que vai te levar pra algo de positivo. E não aquela crença que o cara olha pro Johnny e fala, pô, esse cara aqui todo bonitão, fortão e tal. Vou falar pra ele que o estilo dele tá uma merda. Por quê? Porque ele tá chamando uma puta atenção na balada e eu tô aqui fodido, né? Escondido aqui atrás do meu copão de cerveja. Então, vou chegar nele e vou cuspir todas as insatisfações que eu tive de segunda a sexta. Agora, nessa baladinha de sexta-noite, eu vou chegar pra ele e falar, pô, que porra é essa, bro? Que dog tagzinha é essa? Que ridícula! Isso aqui é a moda de cinquenta anos atrás. Você é do exército, caralho! Eu já sou militar e já falei, isso aqui é só de milico. Você não é milico, não. Saca? Então, cara, você vai tá suscetível, você vai tá sujeito a isso o tempo todo. Suscetível só se você quiser. Sujeito a isso. Você vai tá toda vez que você conhecer uma pessoa, que você entrar em contato com alguém. Eu acho que é alguém disposto a falar alguma coisa sobre você. O Gustavo colocou de uma forma bem legal. O cara que tá dando aquele conselho, tá fazendo aquela crítica pra você, ele tá no lugar onde você quer chegar? Essa é uma perguntinha que ali você já consegue resolver se é uma parada positiva ou negativa, se é uma parada que vai te levar pra frente ou não. Ou ele tá caminhando pra chegar. Ou ele tá onde você quer chegar. Ou ele tá caminhando nessa direção. Você consegue ver? Você consegue medir que o cara realmente tá caminhando nessa direção? Então fica aí a primeira dica pra você separar muito bem. Faz o seu filtro aí, separa o joelho do trigo do que é positivo e o que é negativo. É, Lucas. Faça reflexões externas e internas. Como é que faz reflexões externas e internas? Eu tô sequestrando aqui o vídeo da Social Games. Como é que faz reflexões externas e internas? Então vamos lá, meu irmão. Primeiro, partindo do pressuposto que você soube separar muito bem o positivo do negativo, você vai focar em energias positivas, você vai focar em pessoas positivas, em fontes de conteúdo, como livros, assistir e ouvir coisas positivas. Então você tá se cercando de coisas positivas. Muito bem. Mas, mesmo assim, você tá sujeito a errar, você tá sujeito a cair. Em algum momento você vai ter que refletir a respeito da sua vida. Quando você tomar essa postura de reflexão, primeiro, o que é reflexão externa? É você ter caras como esse cara aqui, como os caras que estão aqui atrás da câmera, coaches, pessoas que fazem parte da minha vida, que eu sei que se eu vier com um problema, no mínimo, no mínimo, no mínimo, eu vou sair me sentindo melhor. No mínimo, assim. Se o cara não tiver nada pra agregar... Se o cara não tiver solução, ele vai pelo menos... Ô, Gustavo, qual é que é, irmão? Acorda! Ô, quem você pensa que é? Gustavo Game de porra! Se o Johnny, que eu acho muito improvável, não tiver nada pra agregar pra mim, no mínimo, ele vai me fazer sentir melhor pra caralho. Mas é óbvio que as pessoas que eu conheço na minha vida, que eu trago pra perto de mim, que fazem parte do meu mastermind, da minha média dos cinco, são pessoas que, com certeza, enxergam fora da curva, que vão me trazer uma reflexão, um ponto de luz, no meio da minha escuridão, tá? Que vai fazer sentido. Então, a reflexão externa, cara, é você escolher as pessoas pra quem você leva essas informações. Não adianta... Puta! Minha mina tá dizendo que tá grávida. Será que ela tá ou não? Aí você vai falar pra aquele moleque, filha da puta que te odeia, né? Aquele cara lá da tua faculdade, não sei de onde e tal, porque ele tá do seu lado e você não se aguentou emocionalmente e falou, ah, preciso falar pro primeiro. Tá aqui do lado. Puta, mano, acho que minha mina tá grávida. O cara já vai falar pra você o quê? Puta, mano, você tá fudindo, vai ter que arrumar dois empregos, porque ela vai querer uma pensão de 80% do seu salário e o cara vai começar a construir um cenário cinco vezes pior do que o cenário real, tá? Que não nem é tão ruim assim. Isso é muito importante você prestar atenção no conteúdo desse vídeo agora, porque se cercar de influências positivas é diferente de você se cercar de um monte de yes man, um monte de cara que fica só te colocando pra cima e só concordando com tudo que você fala porque, meu irmão, olha só. Não é o cara só ficar concordando com tudo que você fala. É aquele cara que consegue botar a mão no teu peito e falar, irmão, tá fazendo merda, mas aí, ele consegue ver onde que você tá fazendo merda e te dizendo onde que você tá, onde que você pode melhorar. Esse que é o segredo da diferença entre uma influência positiva ou negativa. A influência negativa não sabe qual é a resposta, ela não sabe qual é a solução, mas ela tá ali criticando, porque ela tem que criticar. porque eu tenho a minha opinião, eu tenho direito a minha opinião. A influência positiva, o cara que for fazer, o teu amigo que é teu brother mesmo, que é teu parceiro mesmo, é o cara que vai falar, irmão, olha só, cara, tu tá na praia de social, parceiro. Tipo, tem uma loja de sunga ali, vamos comprar uma sunga. Entende? O cara vai trazer uma solução pra você. Entende? Então, tem que saber fazer essa diferenciação. E esse exemplo, cara, dando um passo pra trás ainda, do separando positivo e negativo, cara, não ache que o positivo, como o que o Johnny falou, é só a galera que, o yes man, ou só a galera que vai falar amém pra você. O positivo não é o cara que vai concordar com tudo, porque ele não te agrega se ele concorda com tudo, tá? E o negativo não é necessariamente a crítica, entende? Tem muito cara que vai falar pra você que você tá bem pra caramba, pra ver você se ferrar, porque ele sabe que você não tá bem, e tem muito cara que vai falar, cara, você não tá legal, muda, e ele tá querendo o teu bem. Então, por isso que é importante, cara, esse filtrão aí da primeira fase, e aí essa segunda fase, segundo passo que a gente falou, que é você... Se cercar. Se cercar, né? De boas energias. De boas energias. De boas energias. De boas energias. Vai doer. Ó... Livraria. Você tem os cérebros dos caras mais fodas do mundo. Sabe? O ego deles ficou... Não tem mais pra onde eles cresceram. Eles já dominaram o... Já dominaram os mercados deles. Já dominaram... Já fizeram o que eles tinham que fazer na vida. Aí o que o cara faz? Resolve escrever um livro pra ficar pra posteridade. Você tem o cérebro dos caras mais fodas do mundo. Por quê? 20, 30, 40, 50, 60 reais no máximo. Que faz totalmente parte da reflexão externa. Não é só uma pessoa. Mas é você trazer pra alguma coisa de fora que vai te agregar alguma coisa. E a reflexão interna, irmão. Depois que você tem essa galera toda que vai te jogar muita coisa boa. O Johnny. O Carlos. O Gambit. O Lucas. Todo mundo te falando coisas positivas e tal. Vai ter algum momento que você vai ter que fazer o quê? O filtro. A decisão é sua. A vida é sua. A responsabilidade é sua. Então podem te falar coisas muito positivas. Mas também podem te falar algumas coisas negativas. Porque ninguém é perfeito. Não é tudo que eu falo. Numa consultoria pra um aluno meu. Que tem que ser feito. Por isso que eu faço o processo de coaching inicial. Que é cara. Assuma a responsabilidade. Vamos gerar uma reflexão na sua cabeça primeiro. Antes de eu te jogar uma resposta. Que eu acho que pode ser uma resposta. De acordo com a minha experiência pessoal. E de 200, 300 alunos que eu já treinei na vida. Que pode ser que não seja a solução. A resposta pra você. Então você tem que ter esse filtro. E assumir a responsabilidade. Trouxe toda a reflexão externa. Traz pra dentro do seu caos. Traz pra dentro de si mesmo. E começa a gerar essas reflexões. Começa a gerar esses questionamentos. Porque são as perguntas que movem o mundo. Não as respostas. Então temos a terceira parte. Que é. Torne-se verdadeiramente confiante. E não dê a mínima. E essa parte. Ela é um pouco complexa. Porque eu já vi muita gente cuspindo regras. De como ser o alfa. Como ser o super confiante. Etc. Sem perceber. Que isso é interno também. Tá. Não é um modelo externo. Então o que você pode fazer. Você pode ter uma figura. Que você admira. Às vezes é uma pessoa real. Às vezes é uma personagem. Às vezes você. É. Quer parecer um pouco com o Harvey Specter. Cara. A gente tá falando disso hoje. Eu tava falando disso com ele. Tá. Mas hoje. Tipo. O cara que fez o estudo. Eu agora não vou me lembrar de cabeça. O nome do pesquisador. Mas procura. Pesquisa isso na internet agora. O cara que fez o estudo. Que mostrou dos lobos alfas. Que gerou todo aquele papo de macho alfa. Primeiro. A gente tá comparando seres humanos com lobos. Lobos. Não é nem primata. É canino. É outro. É outra classe de mamífero. Tá. Beleza. Mas os próprios. Nem entre os lobos. Existe esse papo de personalidade alfa. O cara que era o. O lobo que era o alfa ali da Alcatel. Era o pai. E não era nem testosterona. Que era o. O hormônio mais presente. Dopamina. Era dopamina. E aí que vem a parada da confiança. Tu quer ter confiança pra caralho irmão. Não é tu chegar lá. Ô meu irmão. Olha o tamanho aqui da minha confiança. Com o espinho no chão. Pã. Não é isso irmão. É tu tá. Tranquilão. Coisa que meu sócio Felipe fala. A good vibe. Good vibe. Tá tudo certo irmão. Tá tudo certo. Recebeu uma crítica. Recebeu uma coisa. Recebeu uma informação. De que tem uma parada com a qual você pode melhorar. Vê. Baseado no seu modelo de mundo. Baseado nos seus caminhos. Vê. Testa. Vê o que pode fazer pra melhorar isso daí. E tá tudo certo. Não julga a outra pessoa pelo sentimento dela. Pega. Ajusta o seu comportamento. Pra ou mudar. Ou testar o que ela tá te dizendo. Pra tornar melhor. Ou então cara. De repente. Tá beleza. Uma estratégia. Pode ser legal. Pode ser que funcione pra você. Eu acho que não vai funcionar pra mim. E tá tudo certo. Se você começar a produzir mais dopamina. Relaxar mais. Ficar mais tranquilão. Vai voar muito mais. E aí eu trouxe essa parte da confiança. Falei dos personagens. Por que? Cara. Eu penso muito na confiança de duas formas. A gente tem a confiança inerente. Essa que é tua. E que você tem um certo nível dela. Que você pode aumentar ou diminuir. Que tá ligado ao teu mindset. E você tem a confiança adquirida de resultados. E essa é uma outra história. Tá. Então a confiança que eu quero falar aqui agora primeiro. É a confiança inerente cara. Essa que tá dentro de ti. Essa confiança. Irmão. É uma confiança. Que você tem que ser o cara assim. Que quando tu acorda. Tu olha pro espelho. E fala. Cara. Você é foda. Pra caralho. Começa. Sabe o que a gente falou agora pouco. Do mindset negativo. Que toda hora vem coisas negativas pra você. O contrário. Você se enche de coisas positivas. Você levanta. Olha pro espelho e fala. Cara. Você é foda pra caralho. Você nasceu pra vencer. Hoje nada vai te parar. Tu entra num ambiente social e fala. Cara. Eu sou o cara de maior valor que existe nessa porra. E isso. Não é. Ser arrogante. Sabe qual a diferença do cara confiante. E o cara arrogante. É tiro. É tiro no rio cara. Você viu que é confiança. Você viu que é confiança. Veio o tiro. Eu fiquei aqui ó. De boaça. O Johnny já trepidou. Não. Doze por oito. A confiança é isso. Veio um tiro. Por que? Se viesse em mim ia bater e desviar. Se viesse na minha cara. Pum. Ia bater e ia parar lá no mar. Então confiança inerente. Inabalável. Então enfim. O que eu quero dizer. A diferença do cara confiante pro cara arrogante. Cara. Tanto um cara confiante quanto um cara arrogante. Ambos são cheios de si. Ambos. Só que o cara confiante. Ele tem isso interno. Ele guarda isso. Pro momento que a responsa chamar. E o cara arrogante. É o cara que fica o tempo todo tentando provar. Para os outros. Externalizar. O tempo todo que ele é um cara foda. Então qualquer situação. Ele quer mostrar que ele é o melhor. Ele quer mostrar que o cara pica e tal. E isso. Demonstra na verdade uma falta de confiança. Quando você quer provar coisas. Se validar. Quando o cara quer projetar muito resultados. Demonstra falta de confiança. Isso. Isso entra muito na coisa que eu falei bastante. Eu falo bastante no full game. Eu falei na. Na minha palestra. Na minha ação boss. Esse ano. Foi exatamente isso. Eu tenho uma. Eu tenho um modelo bem parecido com o seu. Tá. Que são. Bem resumidamente. Três camadas. Vou tentar resumir isso em dois minutos. Vai. É. Você tem o seu ego. Que é tudo que você projeta. Tá. É tudo que você. É. É o que você espera das pessoas. É a proteção. É a camada de proteção. Entre aspas. A camada de gordura da sua autoestima. Ela serve para proteger a sua autoestima de ataques externos. Beleza. Quando você engorda demais. Você se concentra demais no que você projeta. Cara. Quando você fica muito gordo. Você vai correr. Você fica. Não fica pesado. Não fica mole. Não fica difícil. De andar. A mesma coisa acontece com a tua autoestima. Com a tua autoconfiança. Se teu ego tá gordo demais. E você tem o ego. Que é tudo que você projeta. Você tem por dentro a autoestima. Tá. Que é. Animal. Animal. Saca isso. Saca isso. É o que você projeta aquele. Ah. Eu tenho isso. Eu tenho aquilo. Olha o meu relógio que eu comprei na Itália. Ah. Meu canal no YouTube. Com 300 vídeos. Blá blá blá. Isso é o ego. É a projeção. Em cima daquele resultado foda que você tem. A autoestima. Ela é uma confiança baseada no que você faz. Você não tá preocupado. Você não tá preocupado. O quanto você tá se mostrando. O quanto que as outras pessoas estão te vendo. Você faz pelo prazer de fazer. E isso te dá. Autoconfiança. Você só sabe que você tá indo no caminho. E aí você tem por dentro da autoestima. Uma paradinha chamada essência. E aí é que o bagulho começa a ficar muito insano. Porque a essência. Profunda. Não é baseada no que você projeta. Não é baseada na sua. Na vontade que você tem de se mostrar pros outros. Não é baseada nem no que você faz. É baseada no que você é aqui dentro. É. É uma parada quando tira tudo de você. E ainda assim que tem aquele fogo. Aquela raiva. Aquela... Aquela garra. E ao mesmo tempo. Aquela dopamina. E a certeza. De que você tá andando pra frente. Exatamente. Cara, isso não foi combinado, tá? Só pra avisar vocês. Não batemos o roteiro. Simplesmente. Simplesmente são... Isso não é esse aí. São autoestima. São simplesmente dois mindsets. Convergindo pra caralho. Ali é animal. A gente fala sobre isso. Então, pô. Pra fechar essa questão de separar esses dois pontos aí. E você se tornar verdadeiramente confiante. Cara, o que o Johnny falou aqui já... Sobrepassa até o que eu falei. Simplesmente, cara. A confiança de resultado. Ela é uma confiança advinda de situações e circunstâncias. Então, se você for um cara. Que for esperar você ter vários resultados com mulheres. Pra poder chegar em mulheres. Você nunca vai ter isso. Como é que você tem uma confiança advinda de um resultado que você não teve ainda? Então, irmão. Começa pela tua confiança interna. Essa que eu falei. De você chegar num lugar. Olhar pra todos os lados. E falar. Porra. Eu tenho muito valor. Eu sou um cara foda. Qualquer pessoa que conversa. Não é mulher. Qualquer pessoa que conversar com você aqui agora. Você vai gerar valor pra ela. Você vai ser foda com essa pessoa. Por consequência. Você vai acabar arrumando uma mina top. Vai ter um puta resultado. Aí sim é normal que no dia seguinte. Quando você for pra outro rolê. Você se sinta mais cheio ainda dessa confiança. Porque você tem agora a segunda confiança. A advinda de resultados. Mas a segunda sem a primeira. Onde que o externo funciona sem o interno, Johnny? Onde? Eu tenho que literalmente medir isso na minha cabeça. Checar agora na minha cabeça se é verdade. É. Tipo. Tive que checar agora na minha cabeça se é verdade. Porque eu não sou muito bom de português. É normal. Tá. Então essa é a sacada cara. Você tá. Dopamina mesmo. Assim. Você tá muito bem. Consigo mesmo. Muito tranquilo. Você não precisa ficar cuspindo regras de. Ah. Pra ser confiante. Ande assim. Fale assim e tal. Não sei o que. Essas coisas fazem sentido. Até a página dois. Se não tiver o interno cara. Nada faz sentido. Se eu te ensinar. Pra você ter uma BL fodida. Pra você ficar aqui assim. Paradão. Ombrão. Palago. Não sei o que. Na hora que você for falar. Travou. Empty. Não tenho nada de valor pra falar pra essa pessoa aqui. Não ensino nada pra ela. Acabou cara. Seu corpo faz assim ó. Seu corpo faz assim ó. E aí fudeu meu irmão. Então. Esse é o segredo da confiança. Eu quero deixar um exercício. Pra você que tá assistindo. E. Posso deixar pra nós também aqui. Que eu acho justo. Que é o que. É simplesmente. Ligar o foda-se. Tá. Cagar. Dar a mínima. Pros outros. E fazer algo. Literalmente. Ridículo. Que só você. Eu não vou pular na água. A gente tem que gravar o rei gaucho né. Mas cara. Se você quer ser. Se você quer ser um cara confiante. Tá. Eu tô há 3 meses sem treinar. Tá. Tô full aqui com a sua show games. 3 meses sem pegar. Um altere. E cara. Faça coisas ridículas. Porque você vai começar a perceber que as pessoas. Elas não vão da mínima não cara. As pessoas tão muito cheias de si. No mundo cara. Então. Se você achar. Que você é o centro da porra toda. E ficar se cobrando de ser. O cara. Que porra. Eu tenho que fazer tudo certinho. E foda pra caralho. Porque senão. Vai dar merda. Cara. As pessoas. Elas tão ligadas na vida delas. O celularzinho cara. Tá trazendo as pessoas pro universo interno. Onde a pessoa não aprende nada. Onde ela não faz nada. Da vida dela. Ela sai e volta pra casa. Sem nenhuma história. Pra contar. Então cara. Liga o foda-se. Faz o que tá na tua cabeça. Faça coisas ridículas. E um abraço. E ae. Boa tarde. Tudo bem? Oi. Esse é seu boy? Não. Dança comigo aqui. Dança com a gente. Sim. Você vê que ele é o mais sociável. Só que aqui. Na real. Ele não cai no chão. A gente. A gente pega alguém hoje aqui não. Ae. Ae. Que é hoje. Não dança muito não cara. Prazer. Um abraço. Um beijo aqui na gente. Dá um beijo. Prazer irmão. Obrigado. Um em casa. Um em casa galera. Olá. Tudo bem? Como é que você chama? Conta pra gente. A gente tá gravando aqui pra esclarecer. Vamos chegar. Agora tem o dois na de e-mail aqui. A gente tá chegando em ti. Prazer. Tudo bem? Agora você pode falar seu nome. Vai. Conta pra gente. Se você conhece um homem. Ele é ótimo. Ele é muito legal. Ele tem habilidades sociais. Ele fala muito bom. Mas ele é pequeno. Você dá um abraço? Ou não? Eu não. Eu não. Eu não. Eu não. Eu não. Eu falo que você é mais... Eu falo que você é mais. Eu falo que... Não acho que é um problema. Eu tenho gente que me perguntar. Como eu posso fazer um abraço? Ela tá olhando assim. Ela me olhando assim. Eu não posso. Ele me aproximou. Eu falei. Que legal de te atrair. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Grande abraço, valeu!